Por que será que toda vez eu te vejo assim O corpo treme, algo muda em mim O coração acelera demais A voz se cala e eu sinto essa paz Por que será que entre milhares eu só vi você Que te preciso pra sobreviver E é por isso que eu sou fiel Porque ganhei meu pedaço do céu Por que será que isso é amor de paz Excesso de paixão O bem que você me faz Guardo no coração Isso é amor de paz E eu sou todinho o seu Se encontrei a paz Foi porque Deus me deu você Por que será que entre milhares eu só vi você Que te preciso pra sobreviver E é por isso que eu sou fiel Porque ganhei meu pedaço do céu Por que será Isso é amor de paz E eu sou todinho o seu Isso é amor de paz Excesso de paixão O bem que você me faz Guardo no coração Isso é amor de paz E eu sou todinho o seu Se encontrei a paz Foi porque Deus me deu você 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 Amém